Oi alunos, tudo bem? Aqui é o professor Victor e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fotografia. Bom, então para começar, a fotografia ou a máquina fotográfica, a câmera fotográfica, ela não surgiu do dia para a noite, não foi um aparelho que surgiu assim do nada, de repente. Ela foi o resultado da criação e invenção e ideias de várias pessoas diferentes que trabalharam todas juntas e separadas para conseguir produzir um objeto que conseguisse capturar imagens. Então, a fotografia, a câmera fotográfica é o resultado do trabalho de várias pessoas diferentes. E essa daí aqui é a primeira fotografia que foi tirada no mundo inteiro. Essa imagem foi feita no ano de 1826, faz quase 200 anos. Essa fotografia foi tirada através da janela do fotógrafo, ele fotografou o que ele via pela janela e essa fotografia demorou várias horas para ficar pronta. Olhem só a diferença se a gente for comparar a primeira fotografia feita lá com a primeira câmera lá há quase 200 anos atrás, comparado com as câmeras de hoje, que em um segundo já consegue fotografar qualquer imagem. Já as câmeras daquela época precisavam de muito tempo para a foto ficar pronta, muito tempo de preparação, dava muito trabalho usar aquelas câmeras antigas. Bom, então a primeira foto feita no mundo inteiro foi no ano de 1826, mas só muitos anos mais tarde, em 1888, que as pessoas puderam realmente começar a comprar câmeras fotográficas, porque foi nessa época que uma empresa chamada Kodak começou a fabricar e vender câmeras portáteis, diferentes, câmeras menores, para as pessoas poderem comprar e poderem usar e fotografar à vontade. Desde aquela época que começou a ser fabricado então as câmeras fotográficas para as pessoas poderem comprar, saíram vários modelos de câmeras diferentes, vários tipos de câmeras diferentes. Vou mostrar um exemplo para vocês de uma câmera fotográfica bem antiga, que provavelmente vocês já viram na televisão, no programa do Chaves, que é esse tipo de câmera aí. Já faz mais de 50 anos que esse tipo de câmera existe, esse é só um exemplo para vocês verem como é uma câmera antiga. A nossa atividade de hoje então vai ser usando a fotografia, vocês vão precisar usar uma câmera fotográfica para conseguir fazer atividade, porque vocês vão fazer um retrato ou um autorretrato. Lembrando então que um retrato é quando a gente faz uma imagem de outra pessoa, é quando a gente faz uma fotografia ou um desenho, uma pintura, mas de outra pessoa. Agora um autorretrato é quando a gente faz uma imagem da gente mesmo. Vocês vão poder escolher entre fazer um retrato ou um autorretrato. Vocês podem fazer um retrato de uma pessoa que vocês gostam ou fazer um autorretrato de vocês mesmos. Eu vou mostrar aqui agora para vocês só como exemplo algumas fotografias feitas por um artista chamado Robert Mapplethorne. Paul Mapplethorne. Ele era um artista que ficou muito famoso porque ele fazia retratos e autorretratos bem diferentes. E ele gostava muito de fazer fotografias em preto e branco. Ele gostava de usar as pessoas como modelos para fazer fotos bem criativas, fotos diferentes. Esse é um artista que lá nos anos 80 fez várias fotos de pessoas famosas, de celebridades. Ele fazia fotos dele mesmo também, fazia autorretratos. Ele acabou falecendo muito novo no ano de 1989, mas até hoje as fotografias dele servem de inspiração para muitas pessoas, para muitos artistas. Bom, então vocês vão fazer um retrato ou um autorretrato. detalhe, a foto de vocês tem que ser em preto e branco ou no tom sépia. Sépia é quando a foto fica meio amarelada. Vocês podem usar a câmera fotográfica do celular mesmo, não tem problema. Inclusive no próprio celular dá para fazer foto assim. Algumas câmeras já dá para mudar ali nas configurações para conseguir tirar foto em preto e branco ou em sépia. Mas também dá para usar filtros, dá para usar filtro de aplicativo, filtro do Instagram para fazer isso. Vocês façam do jeito que for melhor e mais fácil para vocês, mas tem que ser em preto e branco ou em sépia. Vocês podem também pedir ajuda para alguém da família de vocês para conseguir usar a câmera. Mas, importante, vocês mesmos que tem que fotografar, tá? Não tem problema se não der certo da primeira vez, pode tentar quantas vezes vocês quiserem. Podem tirar quantas fotos vocês quiserem e aí vocês escolhem a foto que vocês mais gostaram. Eu vou mostrar para vocês agora algumas fotos de retratos e autorretratos feitos por alguns professores aqui de Bragança Paulista. Bom, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam fotos bem legais e o mais importante é que vocês se divirtam fazendo essas fotografias, certo? Isso é o mais importante. Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau!